E aí, manos, é o Rush, nossa primeira experiência nessa loucura aqui, a gente tá tentando aprender pra depois jogar pra valer, certo? E bom dia, cidadãos da internet, só pra pegar aí, né, no vídeo do Pati. Eu tinha esquecido da intro do Pedrinho, né? Você lembrava, Macaco? Mas aqui quem fala é quem? Aqui quem fala é Pedro Vasconcelos. Macaco Vasconcelos. Macaco Vasconcelos. Ó, galera, é assim, eu não sei jogar, o Macaco sou pra jogar, então, Pedro, você é o líder da tribo, querido. Ah, é, eu sei, porque o senhor, nossa, tem dois anos que eu sou. Você não precisa saber jogar, olha o pintão que eu tenho, Patof. Tá, foda-se, não é, Patof, isso não é uma bela pronta. Aqui, ó, Patof, precisa, mano. Algo inovador em jogos de sobrevivência, que é bater numa árvore. Ah, não faz o menor sentido, como assim, cara? Você bate na árvore, assim? Aí você não faz sentido pra fazer uma árvore. Aí, 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 caralho, pisei numa porra de uma aranha ali, pra tu morri. Caraca, essa árvore é infinita também, inclusive. Ela tem que cair ou ela não, ou, tipo, dá pra coletar madeira pra caramba? Opa, a maior, ela sumiu. Eu tomei dano, que merda, véi. Bom, então, mano, ô, Pedro, eu não achei nenhuma pedra, véi. Ali, 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 eu tô vendo aqui as pedras que dão pra pegar, é aqui, ó. Do outro lado do rio, véi. Nossa, o Pedrinha fugou no rio, véi. Eu me senti um cara que é um PP levando essa pedra pra lá de Deus. A pedra... Eu tô ninando a pedra, tá ligado? Eu acho que são essas pedras aqui, ó. Olha, essas plantinhas dá pra pegar, hein. Pega essas plantinhas aí pra fazer roupa, já. Quais? É a Fireworks. Pega a maconha. Ah, maconha. Ah, maconha. Ah, que fazer roupa. Eu vou fumar só calça, Pati. Você respeita a minha roupa de maconha aí, filho da puta. Fazer roupa. Você vai fazer roupa, eu vou fumar, mano. Eu acho que essas pedras aqui, é essas pedras aqui, a gente consegue, não? Essa, não. Não, vai aparecer na direita, se der. Acho que não é essa, não. Não, 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 não. É, só tá dando daninha aqui. É uma pedra preta, mano, escuraça. Ela é bem escura, é verdade. Putz, será que não tem nenhuma por aqui? Então, o grande ponto... Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. É, essa dá, ó. Você quer outra cor. Dá, não dá? Tá dando isso. Bom, vou deixar vocês pegarem, não vou pegar não. Deixa vocês pegarem. Peguei Stone, peguei Mineral e peguei Suf. Eu tenho um monte, eu tenho um monte, eu tenho um monte. Tá droppando bastante aqui, mano. Nossa, ele é macabre ali, pelado, é um show. Eu tenho um Metal War, Metal War. E o meu deu high quality Metal War. O meu Metal War é mais alta qualidade aí. Pedrinho, eu não tô nem aí para as suas vestimentas, cara. Eu quero jogar esse jogo como vinha ao mundo, galera. Então, beleza, Pedrinho. Primeira coisa para craftar é o martelinho ali, o Stone Hatchet, né? É, vamos lá, cadê? Ó, eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu não tenho nem a madeira, nem a pedra necessária. Deixa eu ver como é que funciona. Nossa, 15 mil. 15 mil anos para fazer o negócio. Então, vocês estão de pedra aí para fazer o Stone Hatchet? Porque eu não consigo fazer, não. Eu vou dropar o meu aqui para vocês pegarem. Deixa eu ver... Eu já consigo craftar o meu, Botof. O Stone Hatchet e o Pickaxe. Vai ter que fazer logo de cara também? Eu não tenho ainda não. É uma boa gente. O Pickaxe também. É, eu ainda não tenho não, cara. Vai faltar madeira e pedra. Clothin. Code Lock. Ah, maluco. O Patife, a garota feliz. Olha aqui, olha gente o que tem aqui. Temos um cara pelado. Chamado Gantz. Cadê ele? Está aqui, ó. Vai, Pedrinho. Olha que bonitinho. Eu e o Macaco já fizemos o teste. É a sua vez. Que bonitinho. Deixa eu ver aqui se a cabeça dele explode. Calma, calma. Eu quero ver ele virando o cara. Aê, aê, aê. Ih, não. Ah, menina. Olha lá. Ah, na verdade é uma menininha. Está na cabeça dela, velho. Que horror, gente. Depois a gente vai saindo naqueles vídeos lá dos caras julgando a gente. Ah, e os youtubers matando uma moça que estava dormindo. Nossa, que horror. Tem que ser brasileiro mesmo, né? Vá para o inferno. Só podia ser brasileiro, né? Vai jogar Tetris. Bom, então vamos embora. Não, concordo, concordo. Só podia ser brasileiro. Concordo, concordo. Pá, pá, pá. Eu estou me divertindo demais batendo na cabeça dessa menina. Aqui tem mais itens para pegar. Cadê? Cadê? Onde está, Patife? Deixa eu ver. Essa caixa aqui. Ah, aqui, já achei. Não tem porra nenhuma. Então, mas tem um monte de coisa que eu posso craftar, mas é engraçado porque nada parece útil nessa merda. Ó, aqui, ó. A gente precisa fazer uma furnace para a gente poder fazer metal. Vamos fazer a casinha? Show primeiro? Então, vamos. Achei um machado, ó. Dei sorte pra caralho e achei um machado aqui no chão. Nossa, que cagada. Ih, eu estou com fome. Meus queridos, como que eu equipo uma roupa que eu fiz aqui? Não, eu joguei ela no chão. Devolve. É, é só jogar nessa barra que está embaixo do seu personagem. Como assim você vai usar a roupa? Não, 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 não. Eu vou usar meias. Olha pra mim. Ah, entendi. Agora eu estou show, velho. Então, vamos pensar num lugar para fazer nossa base meio esconde. Cadê você, macaco pelado de meia? Estou aqui, ó. Muito sensual. Ah, essa porra aqui não dá metal? Esses carros? Puta, mas tem que bater com o item certo, né? Algum item que você bate nessa porra. Estou quebrando os barril aqui, show. Não, esse não, esse não, Pedro. Esse não, Pedro. Esse não, Pedro. O que? Ele é tóxico. Não, não, afasta. Afasta, Patife. É esse mesmo, Pedro. Tem vários instants aí. Pode bater. Ô, você me deixa bater aqui no negócio do cais-cais? Vai ser mega difícil achar o Pedro depois. Ah, peguei uma pedra. Ô, Pedro, mas eu não tenho a opção de construir casa aqui. Por que eu estou meio perdido? Hã? Tipo, eu tenho o build. Então, se eu fosse do minha... É, é, no... Quer ver? Vamos lá, vamos lá no crafting. Peraí, deixa eu pegar aqui, ó. Tá, o crafting aqui não... Ó, eu? Ok. Ele não tem, tipo, parede. Então, crafting, build... Aí, claro que tem, ó. Cadê? Wooden door, wood double door, shop front. É, é porque assim, quando eu jogava o jogo, tinha os zumbis. E aí, você matava os zumbis e pegava as blueprints pra ir aprendendo as paradas. Aqui eu não sei. Aqui eu não tenho direito. Pronto, aqui, beleza. Ó, madeira eu consigo formar rápido pra caralho. Cada machada da minha é 30 de madeira nessa piroca aqui. Mano, eu preciso urgentemente formar um chapéu, porque eu quero ficar pelado de meia chapéu. Então, vamos, a gente tem que procurar... Mano, a gente precisa de comida, velho. A gente precisa muito caminhar, achar maconha pra fazer roupa aí, pro macaco ter o chapéu dele. Precisa achar comida, porque o Pedro daqui a pouco vai ter fome. Eu já tô morrendo de fome. Então, vamos. Estar lindo. Eu tenho sementes, mano, mas porra, mas olha, planta, mas ela vai ter que crescer ainda, então não é o momento. Tá, isso aqui não dá pedra. Esse martelinho que a gente fez é pra quê, Patóf, você sabe? O martelinho de madeira? É. Então, mano, não era pra vocês terem feito de madeira ou de madeira, é pra vocês fiz de pedra, né, seus cabeçudos. Eu fiz de pedra, eu fiz de pedra. O Stone Hatch, não, de madeira é pra construir, aparentemente. Eu fiz de pedra, tá vendo? Não, mas Stone Hatch eu nem tenho. Ah, eu tenho aqui o Stone Hatch, é verdade. Tá vendo, Pedro, você falhou, falhou como homem da sociedade moderna, mano. Não, tudo bem, eu tenho uma pedra. Sem cal, não. É, no momento é tudo que precisamos, pelo jeito aí. Eu vim bem pra frente, eu continuei avançando. Tô com medo. Avançando como, com a praia pra sua esquerda? Não, eu fui, é, eu tô deixando o mar à minha esquerda, o mar tá sempre à minha esquerda, eu fui subindo aqui uma colininha. Ó, tô vendo alguém pulando aqui. Tô vendo aí, ó, o Patife, ó. O Patife. Não, quem tá pulando? Em cima da pedra sou eu, o macaco tá atrás de você. Ah, então tá. Nossa, que medo, mano. Eu já achei que fudeu, vou ser estuprado aqui no meio da floresta. Putz, então, será que com esse martelo a gente consegue construir alguma coisa? Deixa eu ver. Ah, não, é pra dar upgrade. Ah, pinto. Quase que literalmente. Pô, eu não tô achando mais pedrinhas aqui, não. E aí, vamos ver aqui. Tô preocupado, tô preocupado. A gente não consegue construir aí nossa casa, vai ser um problema. Eu consigo fazer a porta, é isso que eu não entendo. Eu consigo fazer a porta e não consigo fazer, tipo, a parede. Mas vamos fazer o chão, vamos fazer o chão. Não tem como fazer o chão, precisa de metal pra fazer o chão. Então, é isso que é bizarro, mano. Eu não sei como é que constrói as bagulhas. O pessoal do vídeo tá com, mas já querendo morrer. Imagina os caras que jogam isso aqui todo dia. Devem tá, nossa, xingando minha mãe, meu pai, minha avó. Ó, eu só consigo fazer a double door. A double door, a door, o shop front. A cerca, a barricada de madeira. É, muito estranho isso aqui, cara. Mano, eu zandei um bocadão aqui. E não acho nada pra comer. Pedrinho, vamos andar, Pedrinho. A gente precisa... Vamos, vamos, vamos. O que é essa placa aqui? Nada pra comer, daqui a pouco a gente vai morrer de fome, velho. É, então, a gente vai morrer de fome, velho. Que merda. Não achei milho. Então, na minha época tinha os animaizinhos que a gente cava. É, então, tem, mas é muito difícil achar. Eu passei por um porco e ele fugiu de mim, velho. Ah, o porco era tenso de pegar os porcos. Tinha porco e zumbi que a gente matava. Pra tentar pegar comida. Acho que eles acabaram com os zumbis no jogo, pelo visto. Aqui, aqui, achei cogumelos, achei cogumelos. Quantos vocês estão de fome? Onde, onde? Ah, é verdade, eu tenho cogumelos aqui. Aqui, ó, tô aqui, ó, tô aqui, ó. Eu ainda não tô morrendo, não. Eu tô com 39. Eu tô com 147. Então, eu vou comer essa porra aqui, velho. Eu não vou nem pegar eles, velho. Eu tava com 32, eu já comi aqui dois cogumelos, show. É, eu não vou nem pegar, vou nem pegar. Beleza, fui pra 68. Vambora, então, dá pra continuar sobrevivendo por um tempo aí. Vamos vir pra cá, ó. Aqui, 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 ó. Cuidado, ó, tem metal ore no chão aqui que eu peguei. Cadê? Onde? Ó, dá pra ver assim, ó, umas pedrinhas diferentes no chão. É, você, ó, o Patife. Oi. É, não tô achando o Patife, não, mano. Eu tô no meio das pedras aqui, acho que vocês foram embora. Ah, ele tá nas pedras ali. Tô vendo vocês, é. Tô indo aí, tô indo aí. Ó uma casinha show aqui. Ah, é, ó, tem uma casa aqui, Patoff. Ah, isso aqui é do jogo, né, Ornard Player? Eita, tem uma fechadura eletrônica aqui. Nossa, o Pedro explodiu. Socorro. Caralho, que cagaço, mano. Me deu muito medo isso. Por que que você explodiu, mano? Eu bati na parede, eu morri por uma landmine. Era o player, obviamente, ali dentro. Ele fez algo pra se proteger. Nossa, velho. Tem uma porta eletrônica aqui, o Patoff. É, tem a porta com senha, ó. Caraca. Ah, mas eu tô aqui perto. Caraca, que susto, velho. Caralho, velho. Eu tava do lado aqui, eu falei... Ó, macaco, macaco. Aqui no chão tem um negócio que dá pra pegar, ó. Esse sulfuror dá pra pegar, esse toco de madeira dá pra pegar. Ô Patife, vai ali onde eu tava, aonde eu morri pra landmine. Vai ali onde eu tava e bate na parede. Mas era isso que eu ia falar. Já explodiu a mina que tinha ali. Só eu morri. Então agora, teoricamente, vocês dois conseguem acabar e destruir aquela parede. Pô, mas já vai ficar muito tempo, mano. Era de pedra. É uma parede forte, ó, Pedro. Mas é, mas se a gente conseguir destruir, a gente entra e rouba tudo que tem do cara até lá. O Patife conseguiu pegar um saco de dormir. Eu quebrei ele. Quatro. Nossa, não, mano. Impossível. Eu bato, 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 não acontece nada. É? Não desce a vida da parede? Nossa, eu dei 10 machadadas, caiu 1 de vida. Então, mas com vocês dois, você e o macaco juntos, daqui a pouco eu que tô chegando aí. Não, o negócio quebra, a minha ferramenta já tá na metade, a de vida. Bate com a pedra, ou com a mão. A pedra também quebra, e mão não bate. Quebrou, quebrou a minha ferramenta. Opa, achei um machado top aqui de metal. Boa. O macaco, o macaco, vamos lutear a cidade? A cidade vai ser uma boa de lutear, mano. Os itens do Pedrinho, eu tinha mó pouca coisa. Cadê você, Patife? Não, eu peguei tudo, já roubei. Me luteando aí, na moralzinha. Ah, lógico que eu tô na maior nível, mano. Isso foi bom. Ih, ó, achei comida e água. Achei comida e água aqui. O bicho fabuloso. Um gocinho de lute show. O macaco, vamos pra cidade, vai pra cidade aqui, do lado da casa do cara aqui. Ah, eu tô vendo. Não vai pra muito longe não, que eu não sei, eu não vou saber chegar aí. Não, é do lado, Pedro. Do lado, do lado mesmo. Você chega lá onde você morreu, eu tô com seus itens, a gente tá na cidadezinha aqui. Lá onde você virou risoto, olha pra esquerda. Você não virou risoto. Puta, mas eu não sei nem se eu vou conseguir chegar aí. Peraí, eu vou tentar. É, o que a gente fez quando a gente chegou naquela casa, na casa alta onde a gente se encontrou mesmo? É... A gente deixou o mar à nossa esquerda e veio subindo depois de atravessar o rio. Ah, é verdade. Ah, não. O quê? Eu vou morrer. Um urso. Eu tava passando do lado de uma casa e eu caí numa armadilha de urso. Puta que pariu, Pedro. Nossa, eu tô caindo, berrando de dor. Ainda que você vai morrer se não chegar ajuda logo. Não vai chegar ajuda, mano. É, não vai mesmo. A gente tá bem longe. Cadê o barra? É... Tá aí. Barra. Ó, o Patif já tá como escalando as bagulhas aqui? Eu tô procurando qualquer coisa, mano. É, eu tô ligado. Nossa, para de berrar, mano. Eu já entendi, mas eu não consigo morrer no jogo. Eu não consigo morrer. Olha, aparentemente você consegue sim, Pedro. Peraí, eu vou colocar uma bomba. Vou colocar uma bomba perto de você que você consegue, Pedro. Então, eu só pisei numa granada, mano. Ô, macaco. Quem nunca pisou numa granada? Tenta ligar. Tenta ligar o negócio aí. Eu... Ele não aconteceu nada. Peraí, peraí. Coloquei gasolina. Vai, você agora vai. Eu desconectei e tô reconectando no servidor. Ah, né? Eu aperto o E e não dá nada. Tá. Caralho, esse jogo é muito tenso, mano. Bem-vindo, Petraeve, divino. Nossa! Caí aqui no bagulho. Então quer dizer agora que já vai começar daqui a pouco? Caralho, como eu sou imbecil, eu tô ferido agora. Ai, meu Deus! Perdi quase toda a minha vida. Eu também, eu também caí quando eu fui desci dessa porta. Toma aí dano, eu não sabia como é que descer a escada, porque eu queria só colocar pra frente. Ferrou, galera, eu nasci num lugar diferente agora. Ih, mas olha o que você tem ao redor aí, talvez a gente conheça. Eu tô vendo a Lighthouse daqui. Então, então, vai até a Lighthouse, mantém sempre o mar à sua esquerda. Eita porra, eu tô tomando dano de radiação, filho da puta! Puta, eu vou morrer, mano. Ah, eu vou morrer também. Caralho! Macaco, eu vou morrer, vem pegar meu loot aqui. É, eu também tô com Radiation Poisoning aqui, cara. Minha vida eu tô em oito, sete, seis, eu vou morrer antes de acabar. Eu vou morrer, macaco, pega meu loot aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô com câncer. Relaxa. Adeus. Nossa, mano. Olha o que sobrou de tumor aqui do Partiff. Morri, morri. Ó, o Partiff tinha pegado umas paradas maneiras, mano. Eu tinha, mano. Pegou um monte de coisa. Tinha na maior cara, velho. Nossa, respawna aí, vem onde é que você respawna. Ah, eu tô no farol, eu tô no farol, Pedrinho. Ah, boa, boa, boa. Eu tô no farol também. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ah, então vai ser facinho vocês voltarem aqui, mano. Vambora. Mas, me encontra primeiro pra ti, porque eu não sei não, eu não sei chegar, não. Ó, eu tô na beirada do farol, não tô dentro do farol, né. Eu tô, tipo, na praia. Ele não estaca as paradas, cara. Eu tô no rio, tô no rio também. Mas, mas... Agora sim. Nossa, o rio aqui fica fundo, mano. Olha isso, que maneiro. Bom, macaco, você tá vivo. Você deve ter alguma coisa pra comer aí, dá pra você segurar até a gente chegar. Ih, cara, airdrop? Nossa. Cadê você, Patof? Tô aqui do outro lado do farol, mano. Aonde no farol? Do outro lado, do outro lado. Não tô no farol, tô na ilha. Tá na ilha do farol? Ah, não. Tô na ilha da frente. Você tá no farol? Não, tô na ilha da frente. Tô na frente. Não sei bem se é uma ilha, entendeu? Ó, então assim... Mano, eu vou morrer de fome. Mantém o mar à sua esquerda e atravessa o rio. Entendeu? Tá. Entendi. Eu acho. É que eu tô do outro lado do rio. Vou atravessar o rio aqui então. Beleza. Eu tô do outro lado do rio, então tô te esperando desse lado do rio. É, se for isso mesmo, a gente chega lá. Foda que o macaco também vai morrer, mano. Aí ele spawna na kia e encontra a gente. Ó o airdrop ali, passando. Peguei um... Não, cadê? O avião tá vindo, ela deve estar vindo à sua direita. Se você estiver olhando para o farol. Vejo nada, mano. Poxa, como assim? O avião tá gigante aqui na frente. Não, arrombado. Eu não vejo o mesmo. Ué. Então a gente não tá no mesmo lugar, a gente não tá na mesma... Mesmo farol. É o mesmo farol que você estava naquela hora? Não lembro. Não lembro. Eu vi muito pouco. O que foi, macaco? Eu não tenho nada para comer e eu não consigo fazer. Eu fiz bandagem, só que caiu, velho, o bagulho. Eu não sei usar bandagem. Tem que colocar no seu... Esse jogo tem um menu menos intuitivo que eu já vi na minha vida, tá ligado? Minecraft é mais intuitivo. Eu tenho que pôr aonde a bandagem? Tá no meu inventário. Põe no seu cinto, no seu cinto de utilidades aí. Cinto de utilidades públicas. Gira o scroll do mouse e clica. Ah, Patifinho. Porra, mano. Tá vendo? Patifinho sabe explicar o... Eu acho que eu tô em outro farol. É, eu também tô em outro farol. Eu tô aqui. Não faz sentido a gente não ter se visto ainda. Pera aí. Eu tinha um mapa aqui. Não posso mais. Vamos ver se eu acho uma comidinha. Achei maconha. Vou fumar, mano. Aproveita, filho. Não acho com medo, eu vou morrer. Nossa, pior que se você... É, meus últimos momentos. Eu tô muito longe. Eu vou morrer. Eu preciso morrer aqui. Fala que vai ter alguma coisa nessa caixa. Pelo amor de Deus, mano. Porra, velho. Tá de sacanagem pra mim, cara. Ô, Pedrinho, seguindo o rio tem uma base? Não, né? Então... Não. A base de cogumelo era no rio do farol, não era? É, mas era bem mais pra frente. Não dá pra ver as duas ao mesmo tempo, não. Eu vou seguir o rio do farol aqui. Eu acho. Você chegou a atravessar nadando ou não? Atravessei. Você não tá aqui, não. É, eu tô numa praia aqui. Você teria me visto, mano. Madeirinho... Ah, o avião passou por mim agora, velho. O avião passou por você agora? É. Então eu vou na direção do avião. Achei uma picareta super foda. Boa, macaco. E vou morrer. Já, já. Ah, não. Achei a torre gigante, achei a torre gigante. Mas fica aí o registro. Ah, você achou a torre gigante? É você que tá no lugar errado. Ô, macaco, você consegue jogar na torre gigante? Você acha? É... Cara, eu tô vendo um farol. É o farol? Não, não, não. A casa. Aquela que a gente deu rolê lá dentro não tinha porra nenhuma. A casa que o rolê... Exatamente. Não faço a menor ideia de onde eu chego e de como eu chego nisso. Você mantém... Hã? Você mantém o... Ó, eu tô no rio. Sabe aquele rio do farol que a gente tava, ô, Patof? Naquele... Mas você morreu? Como é que você chegou tão rápido no rio do farol? Não, eu não morri. Eu tô aqui. A não ser que seja outro farol. Ih, caralho. Deve ter outro farol, então. O cara tem uns 20 faróis dessa porra, cara. Tem 20 faróis? Eu brinquei num farol só. Eu tô com menos dois. Pera aí... Mas então você consegue chegar aqui. Eu consigo. Eu consigo chegar na casa grande. Sim, eu consigo. Na casa grande. Eu tô aqui na casa grande esperando. Tá. Ih, caralho. Tô desidratado, mano. Deixa eu ver como é que eu faço um cantil aqui. Boura baga. Pô, você desidratou? Sério? Caralho, tem essa porra também, velho. É. Nossa senhora, a gente não vai conseguir sair daqui nunca. Eu tô desidra... Mano, eu tô com 33 de vida. 39 de hidratação. Muito importante. Se hidratem, crianças. E 68 de comida. Tô como? Fudidíssimo. Tá fudidíssimo. Se hidratem, crianças. Gostei. Gostei do recado aí pra prosperidade. Tem que se hidratar aí, jovens. Vou pegar as madeiras aqui. Caralho, como é que o macaco chegou no rio do farol, velho? Eu tenho mais espaço no inventário, velho. Puta que pariu, eu fiquei preso. Metal pipe. Não. O que que eu vou jogar fora aqui, parceiro? Agora eu consigo pegar assim. Agora... E a mania de apertar T? Pra abrir... Pra... Apertar I pra abrir o inventário. Confia. Sim, eu já fiz isso umas 3 ou 4 vezes. É, também por causa do jogo. E aí, sabe o que é pior? No ar que eu tô apertando Tab toda hora pra abrir o inventário. Puta, eu peguei água com sal no negócio e tomei. Não, não acredito. Parabéns, trova. Reduziu ainda mais. Na hora que eu tomei é que eu vi lá... Salty water. Salty water. I'm... I'm sorry. I'm salty and... Então, pera aí. Eu acho que eu vou demorar um pouquinho mais porque eu achei um monte de pedra com... Um monte de pedra aqui, mano. Vou pegar tudo pra chegar aí e te dar as pedras, Pedro. Bom, queridões. Eu vou estar morto quando vocês chegarem aqui, tá bom? Foi um prazer jogar isso aqui com vocês. Não morra, macaco, pelo amor de Deus. Quero renascer em uma vida melhor, um mundo melhor, um mundo mais mágico com a glória do meu Pai Celestial, nosso Senhor Jesus. Maurício, eu tô na casa que eu morri aqui. Tá bom. Você tá na casa que você morreu? Tô. Aí, macaco. Você tá na casa que você morreu, Pedrinho? Pera, a casa que eu explodiu. Você tá aqui do lado. Tô aí do lado mesmo. Não sei se eu sou capaz de chegar, mas tô aí do lado. Aí eu tenho... Bom, eu não tenho muita coisa aqui não, mas eu tenho comida aqui se você quiser. Se você quiser. Pera aí. Eu acho que eu não vou conseguir chegar não, Pedro. Putz. Vamos ver. Eu tô voltando, mas eu tô com 16, cara. Tô desidratado. Morrendo de fome. Ah, milho. Obrigado, milho. Milho, milho. Ah, não, não. Tá consumido. Eu não tenho mais milho. É, realmente eu tô bem na merda, cara. Muito assim mesmo. Estamos todos, queridos. Eu tô tentando pegar... Achar aqui, macaco. Eu vou ter que ignorar essa porra porque eu tô com fome. Oh, meu Deus. Aqui. Achar a picareta bolada. Tô tentando ver se eu acho comida aqui. Eu tenho comida aqui. Eu só não tenho água, macaco. Cara, é... Tá 15 de desidratação e 35 dias de comida. Acho que vão morrer bem prontamente. Ah, mano. Eu tô bem triste. Agora eu vou querer poder jogar esse jogo. Eu tô correndo na sua direção, Pedro. Eu tô correndo na sua direção, Pedro. Eu tô correndo na direção da casa aí. Beleza. Eu não sei se eu vou conseguir chegar. Tá? Mas eu tô correndo por aí. Eu tô... Eu tô coletando uns loot aqui. Eu tô do lado de um carro aqui, Pedro. Fora. Eu tô também. Eu tô batendo num carro aqui. Caralho. Já tá tocando até uma música tristinha aqui no meu fundo. É, eu também. Que jogo triste, mano. Ih, puta. E o sol tá se pondo. Ai, caralho. O sol tá se pondo. É, tá muito emocionante. Macaco, eu achei um negócio de mantimento. Eu tô com comida e bebida aqui. Só te esperando. Puta. Eu vou morrer na boca do gol mesmo. Aqui. Eu tô aqui. Tô vendo alguém pular. Para quieto. Sou eu. 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 Pronto. Pronto, macaco. Já dá pra pegar o negócio que eu tive. Vai. A lata de atum. Beleza. E tem um negócio de água que eu joguei aí também. Em algum lugar. Cadê o bagulho de água? Cadê o bagulho de água? Meu pai do céu. Eu não consigo enxergar nada. Aqui. Calma. Aí. Água. Foda-me, cara. Obrigado, senhor. Caraca. Senhor não. Tem nome. É Pedro, tá? É. É. O senhor. Ô, mas eu não consegui tomar não, Pedrinho. Não sei tanto. É uma garrafa d'água, não é? Eu não consegui tomar isso aqui, não. Você tá me enganando? Você tá me dando uns venenininhos aí. Abre ela aí. Não tem inventário aí, mano. Eu não sei o que fazer com ela não. Mano, fudeu, era eu que tava no farol errado, velho. Era você que tava no farol errado, Patife. Puta que pariu. E agora tá anoitecendo, eu tô com uma fome do caralho. Melhor água, vai. Ah, a segunda coisa é que você tem uma tocha, Patife. Eu sei. O problema não é isso. O problema é que, mano, a fome tá apertando aqui, filho. Não tem nada pra comer. Como é que faz pra você? Ah, garotinho, Pedro, chegou a sua lanterna aqui, mano. Vamos usar uma só de cada vez, ô macaco, que ela acaba rápido. Então, vai. A luz é sua aí. Tá. Vamos dar uma olhada naquela casa ali, ó. Naquela casa ali. Você já olhou aquelas casas que tem ali? Mano, como que eu vou chegar em vocês? Eu faço ideia de como é que eu vou chegar em vocês. Eita, sumiu. Cadê você? Eu tô aqui, ó. Tô atrás de você. Isso daqui, ó. Não, aqui é aquela que a gente tinha olhado, Pedro. Que eu e o Patife chegamos e tentamos ligar lá o... Lembra o que a gente falou? Que o Patife falou, ó, eu coloquei gasolina, vê se dá pra ligar. É aqui, ó. Tem um botão de on and off aqui, ó. Mano, eu achei o airdrop. Eu achei o airdrop. Ah, e aí? Nossa, eu achei que deve ter tudo, velho. Tem uma R15, 35 bala, tem armadilha e eu tô com zero de fome. Eu vou morrer. Pá, não, velho. Eu não acredito nisso, cara. Não é possível, mano. Que isso vai acontecer. Já está acontecendo. Eu vou correr aqui que nem louco. Pedro, ali fora tem radiação, mano. Se você for pra lá, você vai morrer. Ah, então, cadê? Cadê você? Eu tô aqui atrás de você, ó. Então vamos, pra onde que a gente vai. Só que foi aqui que eu e o Patife a gente pegou envenenamento por radiação aqui, velho. Entendi. Vou tomar cuidado com isso, então. Não quero envenenamento por radiação. Cogumelos. Beleza, já não vou morrer já. Já deu pra segurar mais 15 de vida aqui. É. Eu agora preciso de comida, cara. Vamos ver se a gente acha... Vamos pegar as paradas, ô macaco. Falando de comida, então. Cadê? É aqui, ó. Vamos ver se a gente acha milho, 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 milho. Ô, milho é mó bom, mano. Ah, aqui faz uns vlogs muito legais. Ah, concordo. Aqui, ó. Vê esse carro aí ou eu vou ver esse daqui? Eu acho que nesse aqui eu já tinha visto, Pedro. Deixa eu acender minha tucha. Não, não. Tem duas coisas... Tem os negócios atrás. Não, então. Mas eu já tinha subido nele aqui, Pedrinha. Mas se você não... Você pode... O que que tem na caixa aí? É, só uma tocha. Só tem uma tocha, só. Ah, então pega a tocha, porque a gente precisa. Manos, dá pra eu fabricar a mochilinha? Não dá, não? Acho que não. Acho que não. Acho que o inventário tá limitadíssimo. Porque o inventário tá cheiaço, cara. Tem que ter uma base. Guardar as paradinhas no baú e pança. Pô, aí você não me caltei aqui, hein, parceiro. Nossa, eu bati com a tocha. Puta, que vacilo. É. Ela acaba muito rápido se você bate com ela. Cadê? Cadê o Predo? Tô aqui, tô aqui. Mano, fodeu, velho. Puta, eu precisei... Mas você não pegou o que tinha na caixa aqui, ô macaco? Só tem uma tocha, Pedro. Eu já tinha pego antes. É, mas você não pegou a tocha aqui, ó. Agora que eu tirei. A caixa só me quando você tira. Porque o inventário tá cheio. Por isso que eu perguntei da mochila. Ah, entendi, entendi. Bom, agora eu tô com a tocha. O inventário já tá, tipo, lotadíssimo, cara. A gente tinha que dropar a coisa. Olha lá. Minha tocha acabou aqui. Tô vendo. Eu tô com uma aqui ainda. Pô, preciso de comidinha, cara. Não tô achando um milho, Wonka. Então... Tem como a gente fazer fogueira? Porque eu tenho porco aqui. A gente vai precisar assar. Darwin, como faz? Como faz? Vai no crafting aí. Ela é bem simples. Acho que é só madeira. Crafting. Cadê? Vem aqui na ficha de parede explosiva, ô, Pedro. Vê se eu consigo fazer uma fogueira, velho. Não, porque aqui, pelo menos, a gente já sabe que a mina que tinha dentro já explodiu, tá ligado? Sim, sim. Vamos lá, cadê? Ah, cadê? Fogueira, crafting. Fishing. Crafting. 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 Olha só, eu posso fazer uma guitarra acústica. Veja você. Piu. Aqui, campfire. Fazer um campfire aqui. Faz 30 segundos pra fazer a porcaria do campfire. Ih, ô, quem caiu? Quem caiu? Partiu? Partiu? Não sou funk, não. Tô aqui, tô aqui. Ah, não. Foi funk, foi funk. É o filfi funk. Tô craftando aqui. É isso, era uma outra parada também. Às vezes a gente deixava as paradas craftando e ia embora, porque levava muito tempo pra craftar as coisas. Fire. Pô, quantos minutos a gente tá gravando já? 29 minutos. Eu acho que, inclusive, neste momento muito tenso, é o ideal pra gente terminar esse vídeo. Eu também acho. Exatamente. Boa aqui, essa noite aqui. Se vocês querem saber o que vai acontecer, cola aí no canal, taca o dedo no like. E você que joga rush, pelo amor de Deus, dá umas dicas aí pra gente. Dá umas dicas aí, mas eu prometo, eu vou aprender esse jogo, eu vou ficar pica, moleque. Não, vamos até o wipe, ó. O wipe é dia 19, até dia 19 a gente vai tá picudo, porque aí dia 19 a gente começa do zero e vai comer esse server aqui, tio. Isso aí. Melhor série de rush do Brasil. Será? É isso aí. Eita, porra. Ah, mas é. E quando a gente já tiver muito top, a gente compartilha com o server que é com a galera, né? Porque... É isso aí, garoto. Deixa o like aí e fortalece os comentários aí com umas dicas show pra nós. É isso aí, mano. Um beijo pra vocês. E é nóis. Tchau.